O grave faz tom e a bunda dela bate E o grave faz tom e a bunda dela bate O grave faz tom e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate O grave faz dum e a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz dum e a bunda dela bate